Música Supapo Esporte está de volta depois de um grande giro trazendo informações do futebol amador da Bahia É hora da gente falar aí de Minas Gerais com certeza a divisa com a gente aqui falar do terceiro regional de Palmópolis Emissão 2016, já temos as duas finalistas para a grande final, isso mesmo, duas grandes equipes já estão na final E parabéns Palmópolis, a seleção de Palmópolis está na final, Palmares está na final, Borussia está na final Olha só gente, um duelo espetacular Mas essa história entre Palmópolis, Palmares e Borussia a gente conta na próxima semana Porque vamos contar o que aconteceu neste final de semana Primeiro, como é que foi a vitória da equipe do Borussia Que conseguiu uma bela vitória Que está alemã, não é alemão, viu? Venceu a América por 3 a 0, isso mesmo 3 a 0 e se garantiu já para a grande final Semana passada o destaque foi esse cara aqui, o Moicano Ele até que tentou aparecer nessa partida, ele tentou Mas quem apareceu não foi o Moicano Lama, e sim o Careca Olha só, o Careca apareceu para o grande destaque, pelo menos nas fotos Não sei se jogou bem, né Natan? Mas nas fotos ele foi o grande destaque e brilhante vitória da equipe do Borussia 3 a 0 Agora vamos destacar a partida mais emocionante Aquela que entrou para a história Aquela que, mais uma vez, fez destaque um grande jogador Esse cara aqui, ó É o Sim, Paredão é o nome dele Semana passada ele foi destaque aqui na Supapa Sport Ele defendeu o pênalti, ele fez o gol de pênalti E levou a equipe da casa do Palmares a estar onde está E ontem ele também voltou a infernizar Dessa vez a equipe do 13FC de hominário Imagine você, aos 45 minutos da segunda etapa Um pênalti contra a equipe da casa Que árbitro de peso, hein Barba? Esse aqui, viu? Esse é o árbitro de peso O Igor Matheus, o garotinho que entrou na partida E pernizou tudo, sofreu pênalti E nos férios de quem? Do grande ídolo Do maior jogador talvez dessa competição E principalmente o melhor jogador da equipe de hominário Nos fés dele, o gol da Clássica de São A equipe do Palmares já tinha perdido a esperança? Claro que não, porque quem tem um goleiro desse aí, meu irmão Tem que ter esperança E ao sim, abriu os braços, meu irmão Fechou o gol e o Júlio amedrontou Nas cobranças de pênaltis, o cara voltou a fazer o dinheiro Fez história Defendeu o pênalti E a equipe da casa do Palmares Conseguiu essa brilhante, essa façânia De estar na final E decidiu o título contra a equipe do Borussia Vamos acompanhar um pouquinho Do que foi essa emoção Essa festa Depois o cara, meu irmão, olha só Apareceu aí ao lado de lindas garotas, né? Merece, né? Não é nem tão bonito assim, né? Mas sabe fazer algo que Eu não sei Não sei se você sabe Defender pênaltis Vamos acompanhar essa brilhante vitória Parabéns, Palmares Na final do Regional de Palmópolis 2016 Mas como foi difícil Na luta Na raça Mas no final A vitória veio Palmares Está na final do terceiro Regional De Palmópolis Palmares e 13FC de Alminara Fizeram a semifinal Inesquecível Que entrou para a história Mas como em todas as decisões Há sempre um personagem Tem um vilão E também tem um mocinho E cá pra nós Dessa vez não deu pra Igor Matheus E nem Júlio Jogadores de renome Da equipe do Alminara Eles ficaram devendo O Júlio que o diga Que perdeu um pênalti, meu irmão Aos 45 minutos Do segundo tempo Pra acabar tudo Mas o responsável De tudo isso O cara Que levou o time do Palmares A grande final Foi esse aí Ó Elcim O Elcim O Elcim Paredão O cara a cada rodada Vem se destacando Escrevendo seu nome Na história Dessa competição Aos 45 minutos Do segundo tempo O cara Defendeu um pênalti De um jogador Que não poderia perder Mas perdeu E o Elcim Foi para o abraço Levou o seu time Para a semifinal Nas cobranças De pênaltis Aí o cara Mais uma vez Se destacou Fez bonito Fez festa E é claro Tirou fotos Com a galera Muita gente Merecidamente Tirou fotos Até com a mulherada Apesar de não ser Tão bonito assim Mas ele merece Ele levou o time Para a final Parabéns Elcim Vamos conferir Como foi Essa penalidade Ao apagar das luzes Supapo Esporte Na semifinal Do Regional De Palmópolis 2016 Em nome da Prefeitura Municipal De Palmópolis Construindo juntos 45 minutos Pênalti Para a equipe Do 13FC O momento Realmente Daqueles Nos pés De julho A chance De levar o time De Almenara Para a grande final Nas mãos De Elcim A chance De levar Para as cobranças De pênaltis Da vaga Vai para a bola Júlio Vai autorizar O árbitro Que momento Preparou Bando Chibucrasu Defendeu Elcim Defendeu Paredão Salva O time Do Palmares O cara Foi como um gato No cantinho Faz festa O time Da casa O time Do Palmares Tem a grande chance De decidir A vaga Agora nas cobranças De pênaltis O paredão Que está escrevendo O seu nome Na história Que defesa Que defesa Espetacular Elcim Elcim É o paredão É o cara O cumbum Sul million E o是不是 Ono A A Metro O Legenda por Sônia Ruberti